Jesus, aqui és, Aqui estou, pedindo um coração para adorar. Jesus, aqui estou, Clamando a ti por liberação. Jesus, estás aqui, Llenando-me todo o coração. Mira, meu coração, Mira, meus braços, Eu sou, que estão abertos para ti, Senhor. Mira, meu coração, A ti me inclino eu, Pedindo mais de ti e de teu amor. Jesus, aqui estou, Pedindo um coração para adorar. Jesus, aqui estou, Clamando a ti por liberação. Jesus, Estás aqui, Llenando-me todo o coração. Mira, meu coração, Mira, meu coração, Mira, meus braços, Eu sou, que estão abertos só para ti, Senhor. Mira, meu coração, A ti me inclino eu, Pedindo mais de ti e de teu amor. Mira, meu coração, Mira, meu coração, A ti me entrego eu, Eu sou, Em perfeita adoração, Em perfeita adoração. Jesus, 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 Mira, meu coração, Jesus, Jesus, Llenando-me o coração. Llenando-me o coração, Aqui estou, dizendo que te amo, meu bom Senhor Que minhas rodinhas se inclinam ante ti Porque tuyo é meu amor, porque tuyo é meu amor Aqui estou, alabando-te, meu bom Senhor Rindindo-te todo o meu ser Eres o grande eu sou, eres o grande eu sou Também Mi alma te alaba, Senhor Mi alma te adora Mi alma te anela, mi alma te bendice, tuyo é meu coração Eres todo para mim Aqui estou, dizendo que te amo Que minhas rodinhas se inclinam ante ti Porque tuyo é meu amor, porque tuyo é meu amor Aqui estou, alabando-te, meu bom Senhor Rindindo-te todo o meu ser Eres o grande eu sou, eres o grande eu sou Mi alma te adora Mi alma te adora Mi alma te bendice, te amo Con todo o meu coração Con todo o meu coração Eres o grande eu sou, meu amor Eres o grande eu sou, meu amor Mi alma te adora Mi alma te adora Mi alma te adora Mi alma te anela Mi alma te bendice Tuyo é meu coração Tu amor Eres todo o meu coração Eres todo para mim Me alma te adora Mi alma te adora Mi alma te adora Mi alma te adora Mi alma te anela Mi alma te bendice Mi alma te bendice Mi alma te bendice Com todo o coração, e minha alma também. Minha alma te adora, Senhor. Minha alma te adora. Minha alma te adora, Minha alma te bendice, Tio é meu coração. Você é tudo para mim. Você é tudo para mim, Senhor. Você é tudo para mim. Você é tudo para mim. Dándome proteção Anoche senti que me seguias Cuidándome de caer Senhor, eu preciso de tus cuidados Porque sei que nenhuma pedra me irá tropezar Tu, Jesus, és uma luz Em meu caminho que me alumbra Tu, Jesus, és uma luz Em meu caminho que me alumbra Para não perdermem Para não perdermem Anoche, mientras caminaba Eu vi tua luz Quitando tiniebla Dándome proteção Senhor, anoche senti que me seguias Cuidándome de caer Senhor, eu preciso de tus cuidados Porque sei que nenhuma pedra me irá tropezar Tu, Jesus, és uma luz Em meu caminho que me alumbra Tu, Jesus, és uma luz Em meu caminho que me alumbra Para não perdermem 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 Eu vou te ver Para não perdermem Eu vou te ver Você, Jesus, é tão real como o sol Que me calienta, que me vigila Eres tão real para mim Eres tão real, Senhor Eres tão real como o sol Eres tão real para mim, Jesus Eres tão real para mim Eres tão real em mim existir Tu me llenas de tu gracia Tu me llenas de tu amor Eres tão real em mi vida, Jesus Eres tão real em mim Eres tão real em mim Que me calienta, que me vigila Eres tão real para mim Eres tão real, Senhor Eres tão real como o sol Eres tão real em mim Eres tão real em mim Eres tão real para mim Eres tão real em mim existir Tu me llenas de tu gracia Tu me llenas de tu gracia Eres tão real em mi vida, Jesus Eres tão real em mim 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 existir Tu me llenas de tu gracia Tu me llenas de tu amor Eres tão real em mim vida, Jesus Eres tão real em mim 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 Eu sou Jehová E que todos mis quebrantos se llevarán Con mi mano preciosa te sanaré Y cada una de tus oraciones escucharé Eu sou Jehová Eu sou Jehová Quem sempre está contigo Eu sou Jehová 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 O som do som do teu voz, a sua voz que me chega ao coração Não importa o que estes passando, ven confia, eu sou teu Deus Não importa o que estes passando, ven confia, eu sou teu Deus Uma voz a lo lejos me dice, eu sou Jehová E que todos meus quebrantos se levarão Con minha mão preciosa te sanaré E que cada uma de tus orações escutaré Eu sou Jehová Eu sou Jehová Quem sempre está contigo, não sofra mais Eu sou Jehová Eu sou Jehová O que sempre está contigo, não sofra mais Oigo o som do teu voz Que me diz, meu filho, aqui estou Oigo o som do teu voz Que me diz, meu filho, aqui estou Oigo o som do teu voz Que me chega ao coração Eu sou teu voz 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 Nunca, nunca estoy solo, tu estás conmigo, Jesus, nunca, nunca, nunca estoy solo, tu estás conmigo, protegiéndome, cubriéndome, tu estás ahí. Nunca, nunca estoy solo, tu estás conmigo, Jesus, y nunca, me sueltas de tu mano, tu amor, es incomparable. Siempre, siempre estás ahí, nunca, nunca estoy solo, tu estás conmigo, Jesus, y nunca, me sueltas de tu mano. No, tu amor, es incomparable, siempre estás ahí. Siempre estás ahí, siempre estás ahí. Amén. 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 Siempre estás ahí. Amém. 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 Con un granito de arena de cada quien, recibelo como muestra de nuestro amor, y cuando dices que se termina, pues se hará. Este es el templo, la nueva casa, donde a Dios vivo vamos a adorar. Este es el templo, la nueva casa, donde a Dios vivo vamos a glorificar. Este es el templo, la nueva casa, donde a Jesús vamos a exaltar. Venimos a darte las gracias, Señor, por la nueva edificación. Un templo de tus hijos para ti, con un granito de arena de cada quien, recibelo como muestra de nuestro amor, y cuando dices que se termina, pues se hará. Este es el templo, la nueva casa, donde a Dios vivo vamos a glorificar. Este es el templo, la nueva casa, donde a Jesús vamos a adorar. Este es el templo, la nueva casa, donde a Dios vivo vamos a glorificar. Este es el templo, la nueva casa, donde a Dios vivo vamos a glorificar. Este es el templo, este es el templo, la nueva casa, donde a Jesús vamos a exaltar. Gracias, Señor, gracias, Padre amado, por el nuevo templo que tú has hecho para nosotros, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, por la edificación de este nuevo templo, Señor. Que será para muchos, Señor, de entrada, Señor, a muchos visitantes, Padre. Gracias, Señor, te honramos, Señor. Este es el templo, la nueva casa, donde a Dios vivo vamos a adorar. Este es el templo, la nueva casa, donde a Dios vivo vamos a glorificar. Este es el templo, la nueva casa, donde a Jesús vamos a exaltar. Este es el templo, la nueva casa, donde a Dios vivo vamos a adorar. 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 Amém. 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 Vete despidiendo de tu enfermedad, el Señor te ha sanado, hecho está, Señor. Hizo su obra en ti, levántate de esa cama, sanado estás. Amém. 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 A tua enfermeza, a Deus, que sanado está, o Senhor te sanou. Dá-lhe as graças a Ele, dá-lhe a glória a Ele, a Deus, que sanado está, o Senhor te sanou. Dá-lhe as graças a Ele, dá-lhe a glória a Ele, Ele te sanou, Ele te sanou. Amém. 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 Não sou nada, sem ti não sou nada, Senhor, sem ti não sou nada, sem ti não seria quem sou, não sou nada, sem ti não estar junto a mim, não sou nada. Eu sei que tu me amas, eu sei, eu sei que para ti, sou teu filho amado, eu sei que teu amor por mim é especial, tu me mostras, tu fidelidade, eu sei que para ti, sou um filho especial, e sei que a pesar de tudo, me amas, tu nunca me dejas solo, a mi, porque sin ti, eu deixarei de existir, não me dejes, não me dejes, nunca me dejes, jamás. Não sou nada, Senhor, não sou nada, Sin ti, Senhor, não sou nada Não sou nada, se não estás junto a mim Não sou nada, não sou nada Não sou nada, Senhor, não sou nada Não sou nada, Senhor, não sou nada Sem ti, não seria quem sou Não sou nada, não sou nada Não sou nada Não sou nada, sem ti, não sou nada Senhor, sem ti, não sou nada Sem ti, não seria quem sou Não sou nada, se não estás junto a mim Não sou nada, sem ti, não sou nada Não sou nada, Senhor, não sou nada Sem ti, não seria quem sou Não sou nada, se não estás junto a mim Não sou nada, sem ti, não sou nada Não sou nada Não sou nada Não sou nada, sem ti, não sou nada Não sou nada, sem ti, não sou nada Não sou nada, sem ti, não sou nada Tu, Senhor, me tendiste tu mano y me regalaste tu perdão E salvaste mi vida cuando yo estaba en aflicção Me llamaste, me mostraste, me mostraste, tu amor Tu, Senhor, entregaste tu vida y lavaste mi corazón Y mi vida tu cambiaste con tu preciosa unción Me llamaste, me mostraste, me mostraste, tu amor Me has llamado, cuando estabas solo en el mundo Me extendiste tu mano Cuando todos decían, cuando todos decían que yo era un fracaso Tu me extendiste, tu mano Y me mostraste, que sin ti Me mostraste, que sin ti No se puede vivir Tu, Señor, me mostraste, tu amor Tu, Señor, me extendiste, tu mano Y me regalaste el perdão Y salvaste mi vida cuando yo estaba en aflicção Me llamaste, me mostraste, tu amor Me has llamado Me has llamado, cuando estabas solo en el mundo Me extendiste, tu mano Cuando todos decían, cuando todos decían que yo era un fracaso Tú me extendiste, tu mano Tú me extendiste, tu mano Cuando todos decían, cuando todos decían que yo era un fracaso Tú me extendiste, tu mano Tú me extendiste, tu mano Y me mostraste, que sin ti Y me mostraste, que sin ti No se puede vivir Y me mostraste, que sin ti Y me mostraste, que sin ti No se puede vivir No se puede vivir Me has llamado, Señor Me has llamado No se puede vivir 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 No se puede vivir